Foi neste evento realizado no Largo da Liberdade com a presença de muitas lideranças do setor de tecnologia e políticas, a exemplo da Secretária de Estado da Mulher e Igualdade Racial do Paraná, Leandre Dal Ponte. O programa de robótica, possível graças às parcerias entre município, estado e governo federal, forma 22 professores de 11 municípios da micro-região na primeira fase. Eles ainda vão seguir com o curso. Nessa primeira fase a gente fez uma introdução com eles, a componente, programação, e na sequência agora junto com a UTF-PR a gente vai ter mais quatro módulos, onde vai ter prototipagem com impressoras 3D, vai ter eletrônica, vai ter pensamento computacional, que é algo hoje que é bem pontuado sobre como você resolver situações, resolver conflitos no cotidiano. E nesses quatro módulos eles vão ter como objetivo final, lá no Inventum, apresentar esses projetos, apresentar essas atividades que eles desenvolveram no decorrer desses meses. O professor William Citatin é de Itapejara do Oeste. Já tinha conhecimento de informática, mas achou muito importante a formação recebida no curso de robótica. Sem o conhecimento da prototipagem, do conhecimento da parte dos textos e dos blocos, nós não conseguimos fazer a programação das máquinas. Então todas as máquinas que nós conhecemos existem essa programação. E é através das aulas que nós aprendemos a fazer essa programação. E nós vamos transmitir esse conhecimento para as crianças aí também. Serão formadas mais duas turmas de 25 professores cada para atender a demanda dos 11 municípios que integram o projeto. O ensino de robótica vê o encontro da necessidade de estimular o conhecimento entre os estudantes do quarto e quinto anos do ensino fundamental. O objetivo, aproximar as crianças da tecnologia para que elas possam vislumbrar oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo empreender individualmente com os conceitos da robótica. A robótica hoje sendo utilizada amplamente na indústria, principalmente a indústria 4.0. E as novas tecnologias estão sendo apresentadas para que as crianças possam desenvolver habilidades, competências e ter iniciativas nesse sentido.